Olá pessoal, estou aqui para mais uma live, um bate-papo maravilhoso para edificar as nossas vidas e hoje a minha convidada com certeza vale a pena a gente ouvir. Se você conhece alguém que precisa ser inspirada por uma história de superação, marca essa pessoa, envia aí o aviãozinho. Se você está me assistindo ao vivo, eu sei que você vai querer ficar comigo até o final, mas tira um momentinho para avisar essas amigas, esses amigos que precisam ser motivados a não desistir jamais. Já dá para sentir quem é? As músicas dela têm embalado as nossas orações, são realmente canções poderosas para nos ajudar a prosseguir, não importa qual o nível da dificuldade na jornada. Essa minha amiga de muitos anos é querida de muitos de nós, porque as canções dela fazem parte da nossa caminhada com Deus. Eu me lembro, por exemplo, quando eu não conhecia a vida dela mais intimamente. E pelas músicas eu me identificava demais. Há uns 20 anos atrás, na época do grande avivamento que nós experimentamos no Brasil, que continua ressoando até hoje, com grande salvação, colheita de vidas para o Senhor. A gente tinha alguns retiros espirituais e as músicas dela tocavam muito. E eu ficava ouvindo aquele som e também na minha casa, nas minhas devocionais, tinha momentos que parecia que ela estava falando tudo o que Deus queria ministrar ao meu coração naquele momento. Canções realmente proféticas, uma adoração profética, como ela sempre identificou o ministério dela. Era Deus falando comigo. Até que um dia, quando ela começou a se abrir para mim, e não apenas do lado de cá eu me abri para ela, quando ela começou a falar um pouco das suas histórias, eu entendi. Que aquela força, que aquela unção que me tocava, que me levantava, que me animava, que era tão poderosa para ministrar a mim, era a força que ela tirava da fraqueza. Porque, como está escrito na palavra, o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E eu não quero demorar muito mais, eu quero chamar aqui a minha amiga, eu vou só dar mais uns minutinhos e vou cantar um pedacinho de algumas músicas dela para vocês se animando aí do outro lado e chamando outras pessoas que não podem perder esse nosso bate-papo maravilhoso, hein? Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Ah, isso mesmo! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demorar Vai chamando seus amigos, vai mandando essa live que nós vamos deixar salvo aqui para você poder assistir e mandar para mais pessoas que precisam dessas palavras poderosas de ânimo e que ela sempre cantou sobre nós, né? Olha a outra que sempre me abençoa muito Não temas, eu mesmo senhor Te respaldo Não temas, pois minha unção Te respalda Ai meu Deus, eu estou vendo os comentários aqui Ela já está entre nós Vai chamando o pessoal, hein? Vou cantar mais uma que sempre me abençoa muito Ó Senhor, amado meu Quão precioso para mim é te adorar Te dar louvor quando em mim Nada há que dizer ou que fazer Se na angústia eu for fiel a ti, Jesus E confiar no teu poder De me livrar Me libertar Me restaurar A força de viver A alva já vem Minha luz é o Senhor Nele eu tenho tudo Nele eu sou completo Ele é o meu tesouro Meu jardim secreto Uau, que poesia! Poxa, só de ouvir e lembrar algumas das suas músicas Você junto comigo aqui já sabe que a nossa live, a nossa conversa vai ser muito especial E que você precisa convidar pessoas que precisam de ânimo De bom ânimo Jesus disse no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Para estarem com a gente aqui Agora eu vou continuar a cantoria santa Mas espero que ela me ajude do outro lado Vamos ver aqui se eu já consigo chamá-la Minha amiga Estou te procurando Essa sala, nesse bate-papo Está todo mundo com santa expectativa Eu vou te falar, né? Como é que eu canto agora? Esse é um palhaçado Eu... Ah, meu Deus do céu Aleluia Eu estava aqui toda embevecida Estava derretendo, derretendo Gente, São Paulo está um frio Está um frio, Ana E eu aqui fui derretendo, derretendo, derretendo Falei, meu Deus do céu A hora que ela me chamar Não vai dar nem para pegar lá E eu botar o dedinho lá Para me acessar Porque eu vou estar toda em... Ah, poça d'água Possa d'água É para você, sabe? Porque acho que é a retribuição De tantas lágrimas e choro Que você já nos causou Você sabe que a gente não tem nada a ver com isso, né, Ana? Isso aí são coisas do Espírito de Deus Ele... 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 Ele é tudo Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas É isso mesmo Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Ele nos uniu Ele... Ele fez entre nós algo indestrutível Nossa aliança Nós servimos... Nossa amizade Nosso amor Nosso respeito Mútuos Nossa admiração Serve a um propósito divino É muito mais forte do que nós É... É... É muito além dos nossos temperamentos E personalidades Porque somos... É... Somos tão diferentes, Ana, eu e você Em temperamentos Em históricos de vida E... Em formas de compor A forma... As nossas melodias São muito distintas Os seus caminhos melódicos São diferentes dos meus E... A sua forma de ministrar É tão doce Que... Quando você é capaz de Adocicar a profecia mais contundente Né? As palavras proféticas mais contundentes E eu sou capaz de incendiar Né? As... As palavras poéticas As canções poéticas Né? É... Mais doces E por falar em doçura Por falar em doçura Eu já quero fazer o meu pedido Pra sua live no YouTube Sábado Em perdida Gente Dia 29 Às 5 da tarde No canal do YouTube Da pastora Ludmila Feb Se você ainda não está inscrito no canal Corre lá Se inscreve Porque nós vamos estar ali Dando todo apoio E sabemos que vai fluir Uma unção poderosa Porque a gente vai começar A conversar um pouquinho Aqui das suas jornadas De superação E a gente sabe O que está jorrando de você É só óleo fresco Unção nova Porque deixa eu te falar Que história de crushing Né? De uvas esmagadas De azeitonas prensadas Está saindo um são nova Vinho novo Vinho novo Vinho novo Mas deixa eu te pedir então Abundantemente Em tua vida Posso fazer o meu pedido Pra live do YouTube Sábado? Pode Qual? Você falou aí O tanto que você é Leoa Feroz Né? Mas olha Você conhece muito bem A doçura, hein? A doçura do teu Fala A doçura do teu Olhar Amoleceu A dureza Do meu coração Não há nada Tão doce assim Quando falas Olhas pra mim Tanto amor Meu senhor Me constrange Me derreto Por dentro De mim Fala comigo Eu preciso ouvir Você sabe quando Deus Me deu essa música Num desses momentos Que pouquíssimas pessoas Conhecem Dos meus outros vales E eu tava ali Morrida E aí Nessas minhas famosas madrugadas Eu me ajoelhei Num apartamento Que a gente morava Que eu morava Antigo, pequeno E eu me lembro Que naquela madrugada Deus me deu Essa inspiração Em cima Ali naquela sala Ajoelhadinha Coladinha ali No sofá Entre o sofá O chão E uma mesinha De centro Ali, né? Daquela sala Pequenininha Ana Ali Aquele lugarzinho Aquele pedaço De céu Que abre Quando ele vem E aí Essa música Nasceu Ai, Mila Eu me lembro Eu falei com o pessoal Aqui antes de te chamar Que quando eu comecei A conhecer um pouco As suas histórias Pessoais Por trás De cada composição O porquê De tanta unção Que realmente Jorra nas suas músicas Porque você é um vaso Um vaso de barro E o tesouro dentro de você Como você já deu a glória É o Senhor E é o poder dele Que se aperfeiçoa Na sua fraqueza Quando eu comecei A ouvir um pouco Das suas histórias Eu entendi Falei Meu Deus Eu até te dei um livro Lembra? Gustavo Mandou um livro Bem grossão pra você De uma mulher Que tinha uma história Muito parecida Com a sua De muita Madame Guillon Isso mesmo E escreveu Um dos livros Mais poderosos Pra minha história De vida Nas profundezas Mergulhando Nas profundezas De Jesus Cristo Esse livro É um livretinho Assim dela Que fala sobre Intimidade com Deus Né, Ana? Que essa mulher É uma referência Pra sua vida E pra minha, né? Ela como Catherine Cuman Também, né? Sim Catherine Cuman Também Que são referências De gerações Anteriores Bem anteriores Às nossas Muito anteriores Às nossas Mas cuja voz Profética É incrível, Ana Como ecoa Na eternidade O legado Dessas pessoas Aquilo que nós Fazemos Pra glória de Deus Não morre nunca Aleluia Chega até As gerações Que a gente Nem vai conhecer E eu sei Mila Que as suas canções São parte Desse legado E eu tenho certeza Que pode sair Um livro Muito forte Aí também Dos seus testemunhos Hein? Você Você vai ser A culpada Disso Porque Outro dia Eu recebo Gente Eu recebo Uma mensagem Da Ana Aquela avó Da Ana Paula Gente A avó Da Ana Paula Gente Meu Deus do céu É dissolver É derreter o coração Eu não sei Como é que os dois Os três homens Da vida dela Estão de pé Até hoje Gustavo Não sei como é que Esse homem Fica de Porque ela fala Gustavo Gente Mas a Ana Mandou uma mensagem Para mim Mila Mila É Puxa vida Que você estava pensando Né Porque Ana Paula É o fantástico mundo Da dimensão Das coisas de Deus Por Ana Paula Ela vive em outra dimensão Mesmo Essa Essa Ana Paula E aí ela falou Ela me instigou Gente Ela falou assim Você tem tanta história Você precisa escrever Mila Pensa nisso Ora sobre isso E sabe Ana Aquela mensagem Aquilo que você A forma como você Colocou Da necessidade Que você sentia De que eu escreva Um livro Aquilo ali Foi tão pontual Amém Na minha vida Né Que eu te falei Eu tenho Eu tenho Por incrível que pareça Eu tenho Muita dificuldade Em escrever Eu sei que eu escrevo bem Mas isso é resultado Muita misericórdia De Deus Porque é muito difícil A gente Eu levo tão a sério Tanto quanto Você Eu tenho certeza disso A gente leva muito a sério Nela Tudo que a gente faz Escrever um livro Não é Não é simplesmente Jogar as palavras Ou contar histórias Mesmo que elas sejam Muito poderosas Histórias que realmente Causam impacto Mas É que Tudo tem que As palavras Têm que ser colocadas Da maneira certa Eu sempre penso assim Eu penso que vai Muito a gente Porque como você contou aí Numa madrugada De angústia Num lugar tão apertado Passando um dos vales Que você já atravessou Nasceu uma canção Então pessoal Estamos aqui juntos Assistindo a Ludmilla dizer Ela precisa de mais Ousadia E capacitação Para sair esse livro Que vai com certeza Ser acompanhado Das canções Das histórias E eu queria Mila começar falando Desse vale hoje Esse vale hoje Que você tem atravessado Que é o câncer E eu sou tão grata a Deus Porque a gente já comemorou Dois aniversários Depois da notícia Do câncer Né, Mila? Exatamente Dois aniversários E Três Três aniversários 2018 2019 E agora Isso Agora nesse mês de agosto Terceiro aniversário Gente, é difícil Eu não ficar emocionada Sabe? Porque Eu estou num lucro Tão grande Eu não estou triste não É muito júbilo Porque É muita gratidão Porque Eu enfrento um diagnóstico Eu vivo uma realidade Paralela Assim Do sobrenatural De Deus Isso é uma realidade Paralela Que eu estou vivendo Isso aqui Mas Eu tenho um diagnóstico A vencer E um diagnóstico Que não tem Remédio Natural Não tem cura O tipo De 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 câncer Que eu tenho Que também É metastático Né Eu já Que ele Quando foi descoberto Já está Foi descoberto Começou no pulmão Mas cuja base foi Mas que a metástase Foi pra fígado E ossos Eu não sinto nada Nos ossos Não sinto nada No fígado Não dá pra explicar E existem lesões Mesmo Não Tem Explicação Então assim É É muito Forte ainda Pra mim E eu não quero Perder isso Essa A força Disso E eu De eu viver Debaixo Debaixo de uma Sentença natural Um fato natural Que não tem Um remédio Apesar de eu fazer Quimioterapia Experimental Em contraposição Em contraposição A algo Que é surreal Sim Que é loucura Para os homens Mas pra nós Que cremos A palavra Da cruz É poder De Deus Então Eu vivo Eu não nego Um fato Porque ele continua Eu continuo lutando Mas eu não Tenho como Dizer Que isso aqui Que é a Realidade Da palavra De Deus Existe E tá aqui Ó Eu respiro A palavra De Deus Eu Eu vivo A palavra De Deus Eu Eu faço Palhaçadas A palavra Sabe E uma coisa Interessante Porque Ana É Um Dos maiores Tesouros Que Deus Me deu Foi Ressignificar Todas As minhas Dores É Adquirindo Cada vez Mais Bom humor Uau Conta pra gente Como foi isso Porque desde que você Me conhece Sabe que eu sou Engraçada Eu sou Meio Eu não sou Engraçada Eu sou palhaça Mesmo Você me chama Até de palhaçuda 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 E ficava botando ali Só que assim Ano após ano Vivendo Superando Experimentando os desafios Cada um deles E superando cada um deles Vai apurando mais E eu acho isso fabuloso E eu É isso Eu procuro Eu acho que isso é o resultado Também Esse meu bom humor Ele vai se alinhando Com a maturidade Que o tempo Traz De forma que assim As pessoas ficam assim Muito Uau Mas como é que você tem Como é que você ri? Como é que você ri diante Dos fatos Da sua realidade E isso É dom de Deus Isso é resultado Isso sabe o que é gente? É o resultado De muita 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 gratidão A Deus Que nós temos Que agradecer Agradecer Porque Realmente Realmente É Abatidos Nós somos Nós podemos estar abatidos É verdade É verdade Destruídas Nunca Aleluia Destruídas Nunca Destruídos Nunca Então São inúmeros momentos Que Não sou eu gente É lugar comum A Ana conhece Esses lugares Do De abatimento Quem olha pra nós Sorrindo Não sabe Não sabe Que por trás De nós Tem toda Uma bagagem De 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 Situações Que não é Pra que vocês Chorem A nossa dor Mas que vocês Olhem pra nós E de Alguma maneira Cristo Em nós Não faça Vocês Sucumbirem Com a nossa dor Mas superarem As vossas dores Porque eu e a Ana Paula Não desistimos Aleluia Eu e a Ana Paula Sorrimos Porque Deus nos dá condições Pra isso Aleluia Deus dá condições E Ana Vê se eu tô certa Nem eu nem você Somos melhores Em nada Ou maiores Em nada Ou mais especiais Apesar da gente Se sentir muito especial Pra Deus Mas nós não somos Mais especiais Nada Do que cada um De vocês Que estão com a gente Aqui Nada Mila Me diga Qual seria Uma canção Desse tempo Desse vale Desse aprendizado Dessa maturidade Você lançou Uma música Tão poderosa Que fala Que o caminho Do milagre É lindo Seria essa A música Que seria A essência Desse tempo É Em relação Ao câncer Completamente Canta pra nós Um pedacinho Canta Canto E é lindo E é lindo Sim O caminho Do milagre Onde eu Tenho Que passar E é lindo E é lindo Sim Meu amado E rei Jesus Que comigo Sempre está E selou Na cruz A minha Cura Eu quero ler Um texto Da palavra Sobre O que você Está falando Aí Sabe Que Antes da nossa Live Eu preparei Alguns textos Que me abençoam Muito E eu quero Lembrar Que a história Da minha mãe Renata É outra palhaçuda Né Ludmilla Demais Gente Você foi amarrar Seu jegue Né irmã Pois é A minha mãe Ela enfrenta Um diagnóstico De diabetes Com muitas Limitações Desde que a Mariana Nasceu E a minha mãe Gente Ela é tão alegre Tão risonha Tão brincalhona Junta ela Ludmilla É risada Na seta Ela ganha de mim E Eu sei que ela também Como você citou Aí o apóstolo Paulo Né Abatidos Mas não destruídos Tem momentos De muita escuridão Mas não destruídos E o texto E o texto Que me veio Pensando na minha mãe E que eu separei Pra ler aqui Com você também É Provérbios No capítulo 18 O verso 14 Diz assim O espírito do homem O sustenta Na doença Mas o espírito deprimido Quem o levantará Então existe uma Superação De qualquer situação No corpo Quando o espírito É forte Então Mila O que a gente vê Nesses três anos De diagnóstico De câncer É o seu espírito Forte Na palavra Igual você falou Eu respiro a palavra Eu me alimento Da palavra Eu canto a palavra Todos os dias Todos os dias É isso que te sustenta É isso que pode sustentar A pessoa que está nos assistindo Aí do outro lado E a minha mãe Assim como você Mila Ela já tem Um caminho De milagres Até o nosso apelido Antes eu sempre te chamei De Mila É Mila Que é uma peculiaridade Porque muita gente Chama de Lude Mas eu sempre chamei De Mila Quando veio esse diagnóstico De câncer Eu falei É milagre É milagre De milagres E você fala comigo Quando eu pergunto Como é que você está E o tratamento Talvez falando Eu vivo um milagre A cada dia Então a gente espera Aquele milagre final E nós cremos nisso Na cura completa Desaparecendo os tumores As lesões Eu creio na cura completa Meus filhos Amém Pela vovó Renata Para Jesus Resuscitar o pâncreas Da minha mãe Eu creio nisso Mas o que nós temos visto São milagres A cada dia Muitos livramentos Muita provisão Muitas histórias De milagres Nesse caminho Então eu quero encorajar Quem está nos assistindo Que tem uma enfermidade Sabe Encha o seu espírito Do remédio Da palavra Porque é o seu espírito Forte Que vai fortalecer O seu organismo No seu corpo Outro texto Que eu separei aqui São só dois Tá? Mas são poderosos Tá aqui Em 2 Coríntios Verso 16 Por isso não desanimamos Embora exteriormente Estejamos a desgastar-nos Ou outra versão Embora o nosso homem O corpo exterior Se corrompa Por roupa Envelheça Por roupa Envelheça Embora exteriormente Estejamos a desgastar-nos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Mila Você está sendo renovada O seu homem espiritual A mila espiritual Que é eterna Está sendo cada dia Mais aperfeiçoada Mais curada Mais livre Mais amarecida E essa é a certeza Que nós temos Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Peso de glória Mais Peso de glória Mais do que todos os sofrimentos Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Aleluia Pobre Baia Amém 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 A palavra de Deus Diz também O espírito A carne é fraca Glória a Deus Glória a Deus A carne é fraca Ainda bem Mas o espírito É forte Amém Glória a Deus É esse homem interior Que se renova De dia em dia Seja fortalecido E eu acredito Que não apenas Na enfermidade Mas como está falando O espírito deprimido Quem o levantará? Nós temos muitos ataques Na nossa mente Com ansiedade Com medos Você também compôs Uma música Que nos ajuda muito De vez em quando Eu canto O verdadeiro amor Sentado E que faz com que Essa verdade Aqui terrena Matéria Seja tocada É isso que te sustenta E é isso que muitas vezes Provoca curas também Então seja na ansiedade Nas doenças psicossomáticas Muitas pessoas com depressão Eu sei que tem pessoas Nos assistindo aqui Que tem sofrido Muitos ataques Na mente Nas emoções É a mesma receita É a mesma receita Do médico Dos médicos Olha Encha-se com a minha palavra Olhe para aquilo Que não se pode ver Tenha o seu espírito Fortalecido Recebe a cura Recebe a cura Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Há uma unção de cura Quando você pegou Para ler o primeiro texto Mas com um céu de cura Nesse momento Que nós estamos fazendo Essa live Há um céu de cura Sobre a vida De cada um Que está aqui conosco Amém E como eu sempre digo Cada live É um pedaço do céu Que se abre Para você Aleluia Para você Desatar milagres Continuar os processos De cura Na sua vida E eu O espírito de Deus Está o tempo inteiro Falando comigo Os céus de cura Estão abertos Amém Os céus de cura Estão abertos E agora no poder Em nome de Jesus Todo diagnóstico De pânico Todo diagnóstico De depressão Ansiedade extrema Desapareça agora Pelo poder Do nome de Jesus Senhor Jesus Cristo Toca, toca, toca Toca agora Entra agora Entra agora Nessa realidade De vida Dessa 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 pessoa Dessa mulher Dessa jovem Desse chefe De família Agora Dessa moça Dessa mulher Em nome de Jesus E traga agora Livramento e cura Agora Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre todo o útero Há uma unção De cura Específica Sobre mulheres Que têm problemas Relacionados A útero Eu esqueci o nome Pólipos Pólipos Nos ovários Obstruídos Pólipos Carócios Tumores Em nome de Jesus A unção Está concentrada De cura Sobre Sobre Estes úteros Agora E o Senhor Jesus Cristo Está desfazendo Agora Todo o pólipo Todo o tumor Todo o mioma Agora Em nome de Jesus Agora Em nome De Jesus O Senhor Aleluia Sangue Sangue batido Escuro Que estava Que estava Sendo Mal Conduzido Que estava Sendo interrompido Entupido Veias Artérias Estão sendo Desentupidas Agora No poder Do nome de Jesus Agora Agora Em nome De Jesus Receba essa cura Em nome De Jesus Em nome De Jesus Os céus De Deus Quando ele se abre Dessa maneira É para que você Creia que pela sua Própria boca Você comece a declarar Aquilo que você Precisa agora Minha amiga Meu amigo Querido Querida Eu não estou brincando Eu não estou brincando não Eu estou falando Em o nome de Jesus Aleluia Abre tua boca agora E libera A palavra De milagre De satã Que você precisa Agora Porque os céus De Deus Estão sobre a tua Cabeça Abertos Abertos Deus Faz isso A palavra de Deus Ela é veloz Ela é viva Ela é eficaz Ela é operante Agora Na sua vida Agora Entra em linha Com essa palavra Como? Abre Pede Pedi E dá Se usar Agora Buscai Agora Aleluia Buscai Buscai Batei 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 E abrisse E vos Buscai E achareis Agora Nesses céus De milagres Em nome de Jesus Porque essa live Não é ao meu respeito Não é a respeito Da Ana Obrigada Ana Por ter me convidado Para falar Sobre a live Do dia 29 Mas essa live É sobre você Agora Agora É sobre vocês Agora Aleluia É mais importante Do que uma live Dia 29 Desculpa Obrigada Ana Desculpa Eu sei a importância Dessa live Dessa live Do dia 29 Mas o agora De Deus É para vocês Agora Receba agora O teu milagre Receba um livramento Em nome de Jesus Eu quero interceder Agora e profetizar Que na tua Necessidade Financeira De uma porta aberta Só Deus pode fazer Isso agora Em nome de Jesus Eu profetizo Portas abertas De trabalho Digno Para homens Chefes de família E para empresariais Que estão com um negócio Por um fio Ana Paula Existem mulheres empresárias O senhor me mostra agora Ana Mulheres empresárias Que estão com um negócio Por um fio Mas o senhor Está abrindo Uma janela De milagre Uma janela De milagre Ele está virando A chave De novo Para te abençoar Do nada Deus abre um caminho Para você Para o teu negócio E o senhor te diz Não é para fracassar O senhor te diz Não é para fechar as portas Eu mudo a tua sorte Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus E que o senhor Seja glorificado E que vocês Testemunhem no privado Da Ana Paula Que vocês Sejam fiéis Testemunhas Do senhor De tudo que o senhor Está fazendo agora Em nome de Jesus Ana Deus está mostrando Alguma coisa Para você Oh glórias Aleluia Pode falar Pode falar Aleluia Aleluia Ele me mostrou O primeiro Para cantar Sopra Espírito De Deus Aleluia Nesse lugar Com teu poder E tua graça Venha viva Sopra Espírito 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 De Deus Aonde cada um Está Aleluia Com teu poder E tua graça Venha viva Sobre o vale De ossos secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Não tratadas Vem restaurar E curar O som está muito forte Está jorrando Está fluindo Sobre os nossos Sobre os nossos Corações Vem Senhor Sobre todas As nações Sobre toda Terra Estende A tua glória Ora Vem Senhor Jesus Aleluia O Senhor O Senhor me mostrava Os hospitais Mila Eu recebi Um testemunho De cura Miraculosa Nos hospitais Um pastor Amigo nosso Estava internado Com covid E ele me mandou Um áudio Dizendo que Naquela manhã Ele orou Clamando ao Senhor Por uma intervenção Sobrenatural E passei Para um corredor A capelã O diretor Do hospital E algumas pessoas Tocando no celular A música Águas Purificadoras E uma oração Que eu fiz E mandei Foi até o pastor Adhemar Quem me fez Essa ponte Por causa Da capelania Desse hospital Curitiba Que estava pedindo Que eu mandasse Uma mensagem Eu fiquei tão emocionada Mila Porque ele disse Que no final Do dia A chefe Da enfermagem Daquele andar Falou pra ele Olha Eu não sei O que aconteceu Mas todos Os pacientes Da UTI Estão tendo alta Glória a Deus Os doentes Aqui estão Parecendo mais Visitantes Porque eles estão Chegando hoje E indo embora hoje Aleluia Aleluia Deus pede Pra glória Do Senhor Ele continua Passeando pelos hospitais Se você nos assiste Num hospital Agora Creia Que ele está Sofrando O sopro Do espírito Está passando E você Que tem um parente Enfermo Você agora Creia por ele Ministre sobre ele E eu declaro Mila Pela fé E pelo que eu sinto Pelo espírito Que essa live Sábado Do dia 29 No seu canal Do YouTube Ela vai ser Uma live de cura E o que tem Te sustentado Como nós lemos aqui O seu espírito Forte sustenta O corpo doente É porque você Tem sido curada Dia após dia Enquanto ministra Cura Você libera milagres E você é curada Você é curada A medida em que cura Os outros A sua enfermidade Em nada Limita A sua autoridade Para profetizar Para profetizar A cura E prendemos Essa acusação Mentirosa Do diabo Colocando pessoas De boca fechada Profetas De boca fechada Por causa De alguma lacuna De alguma fragilidade No corpo Na alma Na história Da família Eu digo Para você Mila Que da sua fraqueza Você tira força Como os heróis Da fé Descritos ali Em hebreus No rol da fé Que diz Da fraqueza Tiraram força E é isso que você tem feito Ao longo da sua história E não é agora Com uma enfermidade No corpo Que seria diferente Por isso o Senhor Ele tem te feito Um instrumento de cura Mesmo enquanto Você está no caminho Do seu milagre E por isso Essa live no YouTube No dia Ao vivo A partir das 5 da tarde Ela vai curar pessoas À medida que você libera a cura Mas depois O Senhor me mostra Que as pessoas vão voltar muito Nessa live Porque vai ficar salva No YouTube E ela vai ser Uma live de cura De milagres Continuamente E o Senhor me diz Que vai acontecer Um crescimento exponencial Por causa Da unção de cura Dos testemunhos Do boca a boca Sabe aquele boca a boca? O Senhor me mostra Pessoas falando com pessoas Um falando com os outros Olha, assiste essa live Assiste esse momento Eu fui tocado Eu fui restaurado No corpo Na alma E no espírito Nós cremos nos milagres Continuamente Mila, eu quero te falar Que você Mostra as suas mãos Assim, Mila Por favor Você não carrega Uma aliança Mais no seu dedo esquerdo Mas eu vejo Uma aliança Uma aliança No espírito Uma aliança Com o seu amado Jesus E como está escrito Em Isaías 54 O teu criador É o teu marido O Senhor dos exércitos É o seu nome E muitos tentaram Calar a sua boca Ou pensaram Ou pensaram que a sua unção Tivesse sido diminuída Porque você passou Pelo divórcio Mas hoje E já há algum tempo O Senhor tem te levantado Mas você pode esperar Mas você pode esperar, Mila Nos anos que estão por vir Você falou que uma chave Estava virando hoje Eu creio Eu vejo pelo espírito Que uma chave Está virando hoje Para você também Uma unção de cura Para falar mais abertamente Dar nome às feridas Das mulheres abandonadas Dar nome às feridas Das mulheres maltratadas Dar nome Falar de uma forma Mais específica Porque, Mila Você já ressignificou Como você falou aqui As marcas As dores Os vales Que você atravessou Você tem os passos Para esse caminho do milagre Você sabe dizer Qual é o caminho das pedras Nesse rio Você sabe contar Para elas Como você superou Como você chegou até aqui A ponto de nem câncer Conseguir te matar, Mila A sua unção só aumenta, Ludmila Ludmila, Ferber A sua unção só aumenta E o seu final Os seus últimos dias Serão mais gloriosos Do que os primeiros Diz o Senhor O próprio texto de Isaías 54 Começa dizendo Mas são os filhos Da mulher casada Mas são os filhos Da abandonada Porque não é uma, duas, três Mas são milhares E milhares de mulheres Que precisam ouvir Da boca da Ludmila Do livro da Ludmila Do livro da Ludmila Das canções da Ludmila Essa cura, esse bálsamo Começa hoje, Ludmila Um novo caminho Um novo tempo No seu ministério também De clareza De mais ousadia Em como falar Porque você Você é de poucas palavras Você não saiu A sua defesa Nunca saiu A sua defesa Mas eu sinto O Senhor Dizendo pra você Que é uma nova página Uau É uma nova página Olha, eu quero mostrar Pra você isso aqui Pessoal A Ludmila Eu quase não aceitei Quando ela tirou Esse anel E colocou no meu dedo Porque quando Quando o marido Foi embora Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Mandou fazer esse anel E foi esse anel Que a Ludmila Usou por muitos anos No seu dedo Como um sinal Da aliança dela Com o Senhor Que é O seu marido O seu noiva Que é O meu marido O meu amor Eu sei que Na mesma hora Nós Eu dei um outro anel Pra ela Mas Mila Eu carrego isso aqui Com muita responsabilidade Porque nos tempos De maior dor No início Quando mais sangrava Esse anel Significou essa aliança Com o Senhor Que homens Podem quebrar Mas o Senhor Jamais quebra E o Senhor Quer te usar Ainda mais Mila Novas canções Mas eu te vejo Com palestras Eu te vejo Com preleções Mesmo Pra essa Infelizmente Essa multidão De mulheres É Que sempre sofreu Ao longo das gerações E em todas as culturas E começa hoje Uma nova etapa No seu ministério De curar Com a mesma cura Que tem te curado Hoje eu levantei Cinco e meia da manhã E o Senhor Me falou Que ele tava Virando uma chave Hoje O Senhor Falou comigo Deus não fala Nada com a gente Sem antes Falar com a gente Deus tá Só confirmando E Inesperadas Eu não imaginava Que fosse Agora Você Numa live Eu não imaginava A gente nunca Pensa nessas coisas Mas através Da sua boca profética Eu quero te confirmar Eu hoje Eu levantei Cinco e meia da manhã E o espírito ali Começou a ministrar O meu coração E eu vi a chave Virando E eu entendo Que é assim É uma página virada Hoje Hoje foi diferente Hoje eu levantei diferente Às cinco e meia da manhã Eu ouvi o espírito Falar comigo Eu vi no meu espírito A visão mesmo A chave virando No meu espírito E agora Agora É incrível Deus é muito pontual Eu só estou te falando Eu só estou te falando isso Ana Porque É importante Porque você saiba Que é É isso mesmo Eu não sei Deus não me falou Tudo o que ele falou Através de você agora Mas ele falou Que a página virou E eu estou aguardando isso Há muito tempo Porque eu Eu por mim mesma Não quero Eu não gostaria De falar De falar Sobre essa Essa situação Que eu vivi Porque envolve Outras pessoas É Que apesar Assim Apesar das minhas dores Eu Eu tenho uma história De muita dor Mas uma história De muitos momentos Lindos também Uma história De muita gratidão A Deus Onde eu vivi Muitas experiências Lindas Mas eu também Entendo E Realmente É uma multidão Maior do que a gente Imagina De mulheres Solapadas Andando Aos pedaços Despedaçadas Como um dia Eu fiquei Por coisas Que elas acham Que Elas deveriam Carregar Como um grande Fardo Como uma grande Culpa Ou como Uma grande Responsabilidade Para si Mas Não assuma nada Que não seja seu Assuma o que é teu Mulher Porque nós temos Responsabilidade Em cada Coisa Da nossa vida Até na nossa Ingenidade Até na nossa Inocência Até na nossa Ignorância Mas Mulher Continue sendo Uma mulher Doce Mas Uma Lioa E não Abra mão De quem Deus Te fez Sendo Mulher E é isso Que eu aprendi A duras penas Vivendo isso Que Deus quer que eu comece A partir Dessa Dispensação Agora Eis-me aqui Senhor É só isso que eu quero Dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Mila Hoje também é um dia Muito especial De aniversário De alguém Que você ama Muito Foi ontem Será que eu estou Confundindo? Ah Foi a Vanessa Minha filha do meio Minha filha É uma escudeira É o mês do meu Aniversário É o mês do aniversário Da minha filha Minha segunda filha A Vanessa Que é uma mulher Incrível Gente Eu tenho Três tesouros E isso Eu louvo a Deus Porque o casamento Me deixou Gente O resultado Desse casamento Foram três pernas Analise Vanessa e Daniela Analise Uma mulher de Deus Não cabe nessa live A gente falar Talvez Quem sabe A gente fale Sobre filhos Eu não sei E sobre mães Que tem filhos Que andam na presença De Deus Conscientemente E outros que Estão tentando Outros caminhos Mas eu E a minha Casa Serviremos Ao Senhor Porque Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Salva Tu E a tua casa É condição De Deus Eu aceito Eu aceito Está consumado Até ter está Está consumado E aí foi o aniversário Dessa minha filhona E essa espera E essa espera Também Pela restauração Das suas filhas No Senhor A Lídia Que já tem Esse testemunho Maravilhoso Tremendo De renascimento De cura E a gente aguarda O mais De Deus Porque a história Não terminou ainda Então Você é um poço De consolação Ai nossa Você é um poço De esperança Você tem muita água Para dar Para a gente tirar Sabe E eu tenho certeza Que voltar E ouvir Suas músicas No Spotify Na Deezer Na Amazon News Em todas as plataformas Na Apple Quando eu volto E te escuto É essa Essa unção Que jorra Mas o que está Por vir Mila É tão poderoso Meu Deus Porque essa Mila mais madura É esse espírito Mais forte Do que nunca Que vai compor As novas melodias E que vai Abrir a boca Para nos ensinar Obrigada Te abençoa Mila Te abençoa A live de sábado 5 da tarde No canal do Youtube Vai ser demais Vai ser demais Ana Gente A Ana sabe Que eu tenho Amor por ela Como se fosse de mãe Eu falo isso Ela sabe disso Um dia Quando eu estava Ali Eu fui Alguns Diante do trono ao vivo Lembra? Claro Só para Por detrás Ali Só para estar Por amor a ela Porque E é um dia Ela Em Fortaleza No sol da justiça Você parou ali No camarizinho Você chorou E falou Por que você faz isso Por mim? Por que você faz isso? Eu não tenho condição De te retribuir Lembra que você falou isso? Mila Você foi parar em Jerusalém Para fazer uma surpresa Para mim Mila Mas eu quero dizer Que parte da minha chamada É te servir Eu já te falei isso Eu quero falar Para que as pessoas entendam O meu amor Pela Ana A nossa aliança Não é uma coisa carnal Gente Isso não é nem pelo nosso querer Porque eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa muito Criteriosa E a Ana era Muito mais do que eu Muito mais Isso é um milagre Que Deus fez Essa nossa aliança Inclusive Mila Eu fiz questão De vir com uma blusa Que você me deu Mentira Nem me deu Ó 11 anos atrás Eu te dei 11 anos atrás Caramba Tudo que você me deu Eu tenho guardado A bolsinha A bolsona Eu guardo É um monte de coisa Joinha Snoopy Os imãs de geladeira Olhe por nós Os imãs de geladeira Você, Gustavo e Isaac Benjamin Pequenininho Você, Gustavo e Isaac Sozinhos Você grávida Cara, muito bom Tá tudo comigo lá No Rio No Rio lá Eu quero te agradecer Porque foi uma iniciativa tua De Você tá me abençoando Eu te abençoo mesmo Conta comigo Você me abençoa Pela sua existência Eu sempre te falei isso Porque você fala O que eu posso fazer Pra te retribuir Lá no sol da justiça Eu falei Só me deixa de servir Porque, gente Ana Paula É isso aí de verdade Que vocês sabem Essa mulher aqui Eu posso falar Eu sou uma dessas pessoas Que pode falar Porque eu conheço Essa criaturinha aqui A Ana Paula Não é embuste Ana Paula Ela não é fake Ana Paula É essa mulher Essa mulher Que é um canal De Deus Sempre aberto É verdade Amém Ela tem Ela tem Ela é uma fonte Ela é um canal Onde a fonte Inesgotável Não para E Mila Por falar da nossa aliança Antes de terminar Nossa live Faltam poucos minutos Eu quero pedir Mais uma musiquinha Aqui agora Eu me lembro Uma vez Lá na MK Quando você ainda Era da MK E a dona Ivelisse Me sentou E falou assim Me fala Qual a música Do novo projeto A Ludmilla Que você acha Que deve ser A música de trabalho Pediu a minha opinião Qual foi? E eu falei Aquela que pra mim Era mais profundo O álbum nem tinha sido lançado ainda Mila Eu só quero encerrar com essa música Porque Eu realmente sou muito grata a Deus Por tudo que você é Na minha vida E no corpo de Cristo Se precisar de um amigo Olha pra dentro de mim Podes errar e magoar Mas estou aqui Pra te ajudar Sou teu amigo Até o fim Te amo muito Pra sempre Também te amo amigo Que Deus nos dê Muitas oportunidades ainda De conversar Privadamente Ou até assim Abençoando milhares de pessoas Que o Senhor te Te abençoe Como está no Salmo 91 O Salmo 91 termina dizendo Estarei com ele Na angústia Livrá-lo-ei E o glorificarei Saciá-lo-ei Com abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Que ele cumpra em você Essa palavra Que a gente possa ainda Ter longevidade Na terra Pra servir ao Senhor E depois E depois Eu passaria Uma vida Uma vida Inteira A te adorar Mas não deixe Uma eternidade Inteira Pra adorar Gente, obrigada Obrigada, Ana Até sábado Dia 29 5 da tarde No YouTube Da pastora Ludmira A gente se encontra lá Pessoal Sai tosse Sai nome de Jesus Sai tosse Nome de Jesus Recebe a cura Tchau 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 O que é isso?